Você viu aqui no CNN Prime Time o anúncio do lucro da Petrobras de 44 bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano. O presidente Jair Bolsonaro criticou duramente o aumento de preços da empresa na live que faz todas as quintas-feiras. Aos gritos, o presidente disse que o lucro da estatal, divulgado hoje, é um estupro. Petrobras estamos em guerra. Petrobras não aumente mais o preço de combustíveis. O lucro de vocês é um estupro, é um absurdo. Vocês não podem aumentar mais o preço do combustível.